olá meus amores tudo bom espero que esteja tudo bem estamos começando aí no ao vivo mais uma live maravilhosa não é vamos esperar aguardando a youtube aguarda uns minutinhos para a gente começar ao vivo olá meus amores como vão bom dia gente bonita desse canal bom dia então como vocês estão mais um dia graças a deus maravilhoso é que dia lindo espero que seu dia seja ótimo e se não está ele vai ficar então eu já vou começando a lembrar dos nossos recadinhos que a gente precisa primeiro bom dia e problema brasil maravilhoso boa tarde aqui para a europa boa tarde para você que tá daqui desse lado de cá junto comigo então boa tarde um beijo no coração e bom dia e para todo mundo que está me acompanhando não é isso espero que esteja tudo bem então vamos lá se você não me segue no instagram de as leis novelo corre lá e me segue é e você ainda pode me tirar me passar alguma dúvida que você tenha me passar uma foto se você precisar que eu tire alguma dúvida sua e eu ainda consigo gravar um áudio para você então olha que bacana outra se você tiver alguma dúvida foi iniciante me passa mensagem no canal do youtube ou no instagram de as leis novelo olá boa tarde da alemanha olá leia né leia tudo bom querida beijo no coração é boa tarde para nós né eu aqui em portugal você na alemanha pois é então é me passa mensagem que eu consigo responder você e passar uma playlist para iniciante é para que você consiga aprender direitinho as peças das modelagens o corte costura boa tarde da espanha olá anna pienas né boa tarde querida boa tarde para todo mundo que tá chegando agora bom dia franca são paulo isso aí beijo no coração meninas e meninos que estão chegando se a resolução da sua imagem não tiver muito boa lembra de você clicar na sua tela depois você clica em avançado e depois você vai clicar em 720 pixels para melhorar a resolução do youtube quando a gente está no direto que é o ao vivo é a resolução sempre fica um pouco menor e se você é novato é a primeira vez que você está assistindo essa live está nesse canal deixa nos comentários que você é novato aí vou mandar um beijo para você seja muito bem-vinda ao canal e é o que a gente vai estar fazendo hoje tá bom outra não se esquece de deixar seu like se você ainda não deixou lembra deixa seu like tá bom meus amores eu vou deixar agora para você um recadinho fantástico os bons dias lhe dão felicidade não é assim quando a gente tem bons dias a gente fica tão feliz né mas os maus dias lhe dão experiência olha que coisa boa também então às vezes a gente tem dias ruins e a gente fica chateado com aquilo mas sabia que aqueles dias ruins muitas vezes a gente aprende com eles e quando a gente aprende a gente sai de lá muito mais forte e a gente sabe de vida sai de lá com o aprendizado então que você independente dos dias se você está passando por dias bons ou por dias ruins mas que você lembre de tirar um aprendizado disso tudo que você tá que você tá passando e que você saiba que querendo ou não a gente sempre aprende seja bem-vindo a tarciana então lembre que ambos são essenciais para a nossa vida é a gente precisa sim ter dias bons mas a gente também precisa ter dias às vezes ruins não necessariamente é para somente para nós mas às vezes para as pessoas que estão a nossa volta e quem mais aprende com isso sempre somos nós nós sempre aprendemos às vezes é difícil a gente falar assim ai a gente vai ter um dia ruim que bom que vai ter um dia ruim não a gente não quer um dia ruim não é mesmo mas por incrível que pareça depois de um dia ruim como diz depois de uma queda a gente sempre levanta não é assim e quando a gente levanta a gente levanta como um fênix não é você assim eu sou assim quando eu caio depois que eu me levanto eu levanto bem mais forte eu espero que você seja assim também não cai e vai se rastejando não cai mas levanta porque a vida é assim a vida te derruba muitas vezes mas depende também de você para se levantar então eu espero que nesse dia nessa terça-feira nessa semana que nós estamos aqui independente da queda que você tenha que você tenha força para se levantar agora a gente já sabe que essa força a gente não tem sozinho vem lá de cima que é de Deus não é mesmo meus amores maravilhosos vão para meus amores maravilhosas e maravilhosos vamos falar agora lá Fátima tudo bom meus meus amores é essa blusinha foi a blusinha de ontem olha que fofa que ficou não ficou gente ficou muito fofa né Pois é então vamos lá para mais uma peça Zinha eu vou tá explicando para vocês como fazer ó essa regata tá bom se você gosta de regata e gosta de regata diferente não é mesmo porque às vezes a gente gosta de regata mas não dá para a gente ficar fazendo várias regatas às vezes a gente tem uma peça e a gente fica meio assim nossa aqui que eu vou fazer às vezes a gente tem vários tecidos para fazer uma peça e a gente fica pensando poxa vou fazer essa blusa de novo e aí você não quer ficar fazendo um monte de blusa repetida né então vamos lá você tem essa blusinha que você pode estar fazendo tá e que é fica super bacana é um eu vou falar dos tecidos e vou falar da metragem também que a gente vai estar utilizando deixou diminuir um pouquinho a luz ali né porque senão fica muito claro aqui para a gente que aí fica um pouco melhor vamos lá é então o que que eu quero dizer para vocês em relação a essa regata primeira coisa você pode estar fazendo ela tem um fogo e olha que bacana o fogo que a gente utiliza para fazer o acabamento dela a gente é o mesmo povo que a gente já faz o detalhe de baixo então olha que coisa bacana olá leandro tudo bom lá cláudia magali maria pinheiro tem duas semelhantes né pois é os melhores tecidos para você fazer esse tipo de regata a gente é uma musseline é um crepe é um chifão é um satin que mais um uma viscose você pode estar fazendo que ela é mais molinha então os tecidos mais moles mais flexíveis você também pode estar fazendo se você tiver algum tecido em casa que eu não tenha falado você tiver na dúvida pergunta aí que eu vou tentar responder para você porque nem sempre a gente lembra de todos os tecidos tá bom mas com certeza é não 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 é não é não leandro mas então é você lembra disso é para você conseguir né tá fazendo essa sua regata tá então são os tecidos mais molinhos e mais leves que tem um caimento bacana tá assim no último caso você disser mas eu tenho uma tricoline eu posso fazer você pode até fazer só que você não vai ter esse caimento total que ele dá porque o a tricoline é mais reta é mais seca né ela é mais durinha tá bom vamos lá então aqui a gente tem as costas e a gente tem a frente mas lembra de uma coisa a taxa que bacana hein leandro nossa que chique é irmã que chique como eu estou pois é ó então é se você fizer essa abertura bem maior você não tem necessidade de colocar essa gotazinha atrás se você fizer ela menorzinha com certeza você precisa se não passa pela cabeça lembra daquilo que eu já expliquei essa tem uma vantagem você também consegue utilizar um tomara que caiu aquele sutiã que tem aquela parte das costas lembra enfim então você pode estar é utilizando dessa forma então meninas os tecidos eu já falei qual seria a metragem a metragem automaticamente você vai terminar gastando o dobro por conta de que a gente tem esse segundo forro e automaticamente a gente vai fazer do mesmo tecido né então e na eurocruz para você ver as mensagens você está falando do chat deixa eu ver se eu acho aqui ó para você ver as mensagens você tem que clicar lá na onde está o deixa eu ver se eu coloco aqui para você onde está no ao vivo você tem que clicar naquela cartinha do chat entendeu para você entrar senão você não consegue aí peraí gente que eu aqui não encontrei aqui agora é senão você não encontra o ó pronto achei aqui vou mostrar para você deixa eu fechar aqui o chat olha aqui deixa eu ver se consegue eita que a luz está difícil né tá vendo aqui ó chat está escrito aqui ó chat ao vivo olha aqui nesse chat ao vivo aqui ó é onde você tem que clicar para participar aí na hora ó tá nessa esses dois quadradinhos aqui ó tá vendo é aqui que você clicar para participar então se você quer participar você clica aí nessa parte do chat clicou o chat já vai aparecer aqui tá bom então vamos lá então a metragem do dessa dos tecidos o que que você precisa para você tá fazendo você vai precisar pelo menos de um metro e meio um metro e quarenta né vai de acordo com a altura ou seja se é 60 a gente arredonda para 70 70 com 70 pelo menos vai dar um e quarenta tá então a metragem seria pelo menos essa e é os tecidos são esses que eu já falei então vamos lá agora para a gente falar da modelagem a modelagem é bem básica as modelagens da parte da manhã nós fazemos elas através de uma modelagem base e a modelagem da parte da tarde é feita através da modelagem do zero então para você que já sabe um pouco de costura e que você gosta é bacana porque você consegue já ter mais agilizar agilidade numa modelagem básica e saber o que que você pode fazer a partir dali e da parte da tarde para você que é iniciante e você não consegue entender muito bem então é bacana você tá presente nas aulas também na parte da tarde justamente por conta é de a gente iniciar a modelagem do zero e aí você consegue literalmente saber como que funciona tá bom mas independente disso você pode participar das duas ou das três lives né porque de qualquer forma você vai aprendendo e como eu sempre falo a repetição faz com que a gente aprenda sem a gente mesmo que a gente não queira de tanto a gente ouvir a gente termina sempre aprendendo não é isso então vamos lá meninas eu vou baixar aqui a parte da câmera ó e vou mostrar pra vocês como funciona ó então vamos lá o que que a gente precisa fazer aqui na nossa modelagem base né nós estamos aqui com essa parte da da frente e eu tenho a frente e eu tenho a parte das costas também então o que que acontece aqui no quadril ó pra gente a margem de vestibilidade que a gente usa é dois centímetros a mais no um quadril quarto do molde na parte do quadril dois centímetros a mais na cintura quando chegar aqui nessa nessa blusa você coloca 0,25 tá ou milímetros ou meio centímetro porque por conta de que não tem manga então vai ficar muito largona essa blusa se você deixar ela com mais margem de vestibilidade aqui embaixo então presta atenção tá outra nós temos ela aqui já ó e eu vou riscar pra vocês começarem ter uma noção do que que a gente precisa aqui de entrada e tal né então vamos lá pra gente conseguir fazer essa entradinha dela pra não ficar tão colada aqui né como vocês veem ela tem uma entradinha eu vou abrir aqui do degolo tanto das costas como da frente ó eu vou entrar aqui três centímetros então entrei marquei aqui três centímetros e aqui ó na parte da frente eu vou descer ó dois centímetros pra não ficar muito garrada né ó então tô traçando aqui ó tá e na parte das costas eu posso descer aqui ó três centímetros ó ó viram então parte das costas já é diferente ó deixa eu descer aqui ó parte das costas fica sendo aqui e a parte da frente fica sendo nessa segunda linha tá agora como que vai funcionar em relação a esse valor se você observar ele aqui ó nessa parte de cima gente quase não tem ela é bem pegadinha aqui quase subindo no ombro a gente vai ter aqui uns quatro cinco centímetros mais ou menos tá é bem pequenininha essa parte daqui então o que que eu vou fazer eu vou vir aqui ó eu vou descer dessa linha aqui pelo menos uns quatro uns deixa eu ver aqui ó uns três centímetros e meio na frente tá vendo que eu desci aqui pra gente ter só esse pedacinho da alça então daqui pra cá agora eu vou traçar ó ó vou traçar reto aqui tão vendo aqui ó pegar bem daqui da pontinha ó ó e vou traçar reto aqui viram quando for na parte das costas eu subo pra essa outra linha e desço aqui ó então ó eu vou completar aqui na parte das costas tão vendo e a parte das costas a gente tem aquela gota ó que a gente faz aqui né ó tá vendo a gente faz pelo menos com 10 ou com 14 ó fiz com 14 centímetros fica mais decotadinho tá se você quiser fazer menor faz menor também não tem problema tá bom ó ó então aqui meninas já tá pronta essa parte da nossa modelagem deixa eu só pegar aqui que eu vou pegar essa parte pra gente colocar o tecido e ficar um pouquinho mais escuro senão vai ficar muito branco né eu vou fazer branca mesmo pronto vou colocar aqui um tecido ó tirando essas réguas daqui a gente já usou né né a parte da nossa caneta ó coloquei aqui só pra vocês conseguirem visualizar melhor tá gente então vamos lá já vou falando qual é o tecido que eu vou utilizar eu vou utilizar um chifão que ele é bem fininho tá eu tô com chifão aqui é bem leve e é o tecido ideal pra tá fazendo esse tipo de peça tá então deixa eu acertar ele aqui agora olá pra todo mundo que tá chegando seja muito bem vindo a live seja muito bem-vindo ao canal qualquer dúvida deixa nos comentários nós temos lives aí de segunda a sexta-feira às 10 horas da manhã e às 14 horas da tarde tá ó vou cortar primeiro então a parte da da das costas né ó tá bom ó e esse pedacinho daqui você vai ter que guardar que é o valor que você precisa depois pra saber da sua alça tá bom ó então você tem esse resultado você guarda aquele pedacinho pra gente saber a antes disso gente deixa eu falar uma coisa que faz diferença aqui e eu terminei esquecendo aqui então deixa eu passar aqui ó ó ó quando você tiver esse tipo de blusa pelo menos na parte da frente você vem aqui ó pega esse valor divide ao meio cria uma pencezinha pode ser de meio centímetro pra cada lado pelo menos tá ó com oito assim de profundidade tá pelo menos só pra você conseguir eliminar porque quem tem mais busto se não fizer essa pence aqui ó depois termina dando um papo tá aí como é que eu transfiro não vai transferir pra lugar nenhum ó você vai morrer com ela aqui mesmo tá ó tá vendo aqui vai morrer com ela aqui então pode ser de um centímetro pode ser de dois centímetros essa pence aqui do lado tá só pra poder não ficar é aquele papo depois aqui então faz aumenta porque às vezes fica mesmo e não adianta tecido fino acontece isso ainda mais nesse modelo né ó gente mais uma vez deixa eu falar aqui ela já tem o forro né então a gente já corta aqui de uma vez deixa eu juntar aqui até esqueci gente a verdade vocês me viram lá né eu coloquei nos stories lá na loja de tecido dá lá é um mundo minha filha uma 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 empresa pois é só atacado lá uma coisa maravilhosa maravilhosa é a gente se acaba lá né é uma maravilha né pois é aqui meninas então prestem atenção ó ah uma coisa gente hoje tá demais né vamos lá lembra que tem duas blusas né então o que que a gente vai fazer ó duas blusas no final da blusa você sobe pelo menos uns oito centímetros ó que é pra cortar então a primeira blusa é mais curtinha né e a última blusa é mais compridinha tá vendo muita coisa aí né meninas eita 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 que eu cortei aqui agora vou passar pra cá de novo hoje tão que tamo né gente hoje tô me enrolando aqui e dobra pra lá dobra pra cá toda hora a gente lembra por uma coisa né e pois é e é bom demais né e melhor ainda quando a gente consegue no preço bom né que coisa cara nossa a gente já tá cheio né ninguém merece pois é e não é bom demais aqui em portugal é excelente lugar ótimo para comprar tecidos e pois é indicação da minha amiga fátima aí ó fátima portuguesa gente então ó tô cortando aqui já a parte das costas deixa eu chegar aqui a bainha para frente para vocês conseguirem ver né para frente para cá ó então margem de vestibilidade você deixa um centímetro pelo menos e aqui embaixo você deixa aqui uns três ou quatro centímetros para você fazer a bainha como a bainha dessa blusa pelo que eu vejo ela é bainha de lenço ou ela é aquela bainha do frufru tá bom sim a loja é embrague assim é bom então agora eu vou cortar aqui ó e eu não vou deixar muito de bainha porque eu vou fazer o frufru aqui tá bom ó então cortei o primeiro que a parte das costas né ó e aí 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 nossa o será que vai ser só lá na serra lá no sul né que vai chegar com esses valores vão ver né como é que vai ser e aí 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 a gente cortar a nossa parte da frente e aí 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 cortado aqui a frente e aí e aí sim pode ser feita na via riscosa assim tá agora eu vou voltar aqui né porque a gente tem que cortar ela aqui agora que a parte das costas e frente mais curtinha né então eu vou precisar disso aqui né então eu tiro essa parte aqui ó do da blusa né ó esse valor e esse pedaço aqui é o pedaço que sobra então não adianta que não dá nada pra mim então eu tenho que cortar daqui dessa outra lateral né para fazer essa peça ó então vou cortar outra parte agora que é das costas ó viram e a mesma coisa você deixa pelo menos um centímetro eu tô deixando um centímetro na bainha porque eu vou fazer a bainha frufru mas se você for deixar a bainha de lenço e não tiver muita experiência você deixa um pouquinho mais tá porque se não realmente depois você pode perder para você não ficar muito larga tá bom queria fazer um cunho de manga com babadinho godê como faço você precisa pegar agora vou cortar vou cortar esse aqui gente é da parte das costas né não me interessa mais você precisa cortar no godê mesmo então para você fazer como se você tivesse fazendo uma saia godê eu já fiz uma blusa dessa tem uma blusa com punho de godê é agora que eu lembrei que é uma blusa com punho de godê no canal e depois você me pede se você não achar que eu te deixo o link já tem blusa entendeu E aí 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 Fátima daqui de Portugal você ainda tá aí eu fui lá na arteba hoje E aí E lá nem ia ir mas aí eu falei acordei falei quer saber vou dar uma passada logo lá rapidinho senão o tempo vai passando e a gente deixa né bom meninas então aqui tá prontinho né deixa eu pegar daqui agora e a gente faz começa a montar nossa blusa vamos lá ó então aqui ó parte das costas né como que a gente vai fazer aqui ó obrigada é Gislaine Celso né obrigada Gislaine é dá uma olhadinha se não achar depois você me pede ó meninas então parte das costas a gente vem aqui agora ó e encaixa o nosso valor aqui vocês vão ver como essa peça é fácil de fazer é rápida e você pode estar fazendo se você não tiver overlock você pode estar usando a costura francesa tá gente nessa peça que fica perfeita eu já tenho vídeo no canal ensinando como fazer é costura francesa tá tem blusa todinha feita na costura francesa ah tá vamos lá gente agora que eu lembrei aqui né ó aqui ó na parte das costas que que eu vou vir aqui e vou dar fazer aquele aquele piquezinho nosso né aquele cortezinho ó lembra que eu falei ó vou botar aqui que até aqui que a gente vai colocar que tinha falado né ó você vem aqui eu vou cortar aqui ó então aqui a parte das costas ó a parte que tem essa abertura eu só cortei porque esse valor aqui ó que eu vou costurar aqui já vai ser suficiente para eu fazer de acabamento a abertura que ele vai ter tá ó pois é mas sabe o que que é Fátima é porque a de vasos eu tenho que marcar para ir lá entendeu então eu tenho que tá tipo assim muito programada na agenda né para a gente deixar um dia só para aquilo e justamente essas que são assim por exemplo você viu que às vezes você marcou uma coisa não funcionou você aproveita e faz outra né que a gente vai adiantando se não já viu né não dá a gente tem que tá sempre ó correndo né meninas lembra daqui ó desse valor que era do ombro aqui foi o ombro e foi o pedacinho que sobrou né você vai pegar esse valor aqui ó e vai somar ele ele vai ser o valor da sua alcinha que você tem aqui aí eu vou dizer uma coisa para vocês você pode fazer esse valor dessa alcinha é sim musseline fica ótimo maria rosa tá é você pode fazer essa alcinha ou no rolotê do próprio tecido eu já tenho ensinando o vídeo no canal como fazer o rolotê ou você pode comprar aqui ó um cordão de citinho estão vendo ó um cordãozinho de citinho você coloca ali tá então eu vou ver aqui qual é o valor ó é bem pequenininho vamos ver eu vou colocar até um pouquinho um pouquinho mais para ficar prendendo e também ao mesmo tempo para não ficar muito ó tá vendo os dois pedacinhos que eu preciso que que eu vou fazer por isso Fátima então eu não consigo ir lá porque tem que eu vou ver qual o dia que eu consigo marcar com ele para eu ir lá para ele ficar aguardando né porque é chato eu gosto de marcar e de tá certinho onde a pessoa marcou comigo né pois é ó você vai colocar essa fitinha aqui para dentro essa alcinha essa cordinha estão vendo ó na hora que você já tiver costurando aqui ó você já coloca ela aqui para dentro estão vendo ó lembra de deixar pelo menos um centímetro e você deixa bem na direção do vizinho desse bico dela né deixa eu prender aqui que eu já mostro mais de perto para vocês é a Fátima daqui de Portugal ela é portuguesa ela não é brasileira ela é portuguesa mesmo e a gente se conheceu ela me deu várias dicas me dá várias dicas aí sempre sempre apoiando ela é nota mil beijo querida no coração ó coloquei aqui tá vendo você põe ela aqui sempre na pontinha pra você conseguir fazer essa peça depois a gente vai desvirar e vai prender na parte da frente agora eu vou pegar aqui a parte da frente ó coloquei minha parte da frente aqui ó agora outra frente com a frente né ó frente com frente então o que que você vai fazer aqui a gente já vai para a máquina e vai costurar aqui essa parte da cava a gente só não vai costurar esse biquinho porque esse biquinho daqui a gente ainda tem que colocar a nossa alcinha né que aí tem que esperar essa parte tá ah é anabela ah que coisa tem que ir a louris né para comprar pois é aqui a gente ainda consegue andou mais um pouquinho né vai de carro claro também não tão pertinho não né mas consegue comprar tem bastante coisa boa nossa lá é ótimo e tem as feiras né as feiras são ótimas também realmente aquela feira de barcelos nossa é excelente tem muito tecido lá nossa muita coisa sim a gente já se encontrou já encontrei com a Fátima foi o dia que ela me apresentou essa feira de barcelos a gente se conheceu ó gente já a linha veio aqui falta sol sim então vamos para a máquina enquanto a gente vai para a máquina eu vou falando a gente se conheceu lá nessa feira de barcelos e depois disso a gente se encontrou também já já fez um churrasco enfim foi nota mil gente ó corre deixa seu like tá faltando muito gente choquei agora paralisei tá faltando muito like acho que vocês estão empolgadas demais com essa peça né então corre lá deixa eu trazer minha coisa aqui para pendurar o meu meu tel né meu telemóvel como chama aqui telemóvel é meu telemóvel percebe aqui em vez de falar entendeu você me ouviu entendeu eles falam percebe então percebem pois é vamos lá vamos lá meus amores e vamos costurando aqui agora então o primeiro que eu vou costurar já deixa eu ver é a parte das costas porque a gente já tem a nossa alcinha né ó para quem não conseguiu ver a alcinha tá aqui para dentro tá bom então costurando eu falei uma vez vou até falar de novo para quem não sabe esse tipo de blusa que tem esse acabamento gente parecem ser os mais trabalhosos mas na verdade na verdade Marli Mendes né pois é tem que parar e pedir meu like que negócio é esse né é Carmen Barbosa por favor me responde o que que você tá falando que eu não vi você ainda fala de novo aí é para falar tem que passar várias vezes aí senão não vejo querida o que que foi vamos esperar gente vê aí quem foi que viu o comentário da Carmen Barbosa ela tá dizendo que a gente não responde pega aí para a gente ver para a gente responder e ajudar vamos lá galera que agora eu tô aqui na máquina ó meninas então passamos aqui tô virando aqui ó aquela parte do decote tão vendo ó tão conseguindo ver assisto todos os seus vídeos a Carmen falando que bacana Carmen Barbosa obrigada e Barbosa tem o mesmo sobrenome da Fátima né obrigada querida ó tirando aqui agora ah vou falar uma coisa para vocês também tá vendo gente como é muita coisa a gente esquece esquece ó ixi eita 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 ó aqui tem uma casinha tá gente tem uma casinha de botão aqui ó quero ser top como você que nada você vai ser muito mais querida é é vai ser muito mais ó vou pegar uma casinha de botão minha que já tá feita e nessa parte do V olhem para cá ó nessa parte do nosso decote V onde a gente tem ele tem uma casinha aqui para a gente depois colocar um botãozinho então como que você colocaria ela tá tudo pelo lado avesso você vai encaixar ela aqui ó ó aqui por dentro e vai agora passar uma costura aqui tá você vai conseguir ser muito mais Carmen com certeza me ajude preciso aprender a fazer vestir de festa Carmen Barbosa primeira coisa me passa a mensagem no Instagram de Slay de Novelo ó anota aí como lição de casa segundo você vai começar a assistir os vídeos lá do ateliê de Slay de Novelo que é vestir de festa e vestir de noiva se você já assiste ótimo tá bom e aí você vai aprendendo ateliê de Slay de Novelo eu coloquei o link aí agora vai lá se inscreve vestir de festa vestir de noiva alta costura se você curte a gente tem um outro é canal explicando somente isso ontem a gente já teve live no canal ensinando como fazer é corcer 17 horas a gente teve live e hoje a gente vai ter live de novo ensinando como fazer sabe o que aquelas casinhas de botão de estou com um pedaço de musseline preciso forrar essa blusa com esse tecido se for essa blusa que eu estou fazendo aqui tem que forrar né porque ela é de crepe se for essa musseline que você está fazendo também peraí gente que essa linha embolou aqui você tem que forrar porque a musseline é muito transparente né entendeu é muito transparente então tem que forrar a musseline quanto de tecido para essa blusa é um metro e quarenta um metro e meio você faz essa blusa tá então estou respondendo aí já a Carmen está falando que é iniciante de vestido de festa quer aprender vestido de gala ah então esse é o recadinho que a gente já mandou para ela aí ela tem que se inscrever lá no canal de vestido de festa vestido de noiva me passar mensagem pelo instagram que eu já passo uma playlist de vestido de festa para ela né para ela começar a aprender essa parte maravilhosa que a gente sabe que é aí né vamos lá que o meu a linha agarrou ali gente já se inscreveu maravilha Carmen isso aí parabéns querida então agora me passa a mensagem eu vou te passar umas playlists de algumas coisas e se você já tiver algum vestido que tenha que fazer você me fala que aí eu também vou e te ajudo tá bom maravilhosa aula do porcelê de ontem não é ah foi ótimo mesmo gente quem viu realmente e olha que a gente acaba uma aula engraçado que a gente ainda fica pensando nossa quanta coisa eu não consegui lembrar de falar né e olha que eu anoto muita coisa para falar gente é essas blusinhas básicas gente elas são ótimas mas realmente elas são feitas assim um tecido de tecidos finos né que você faz então realmente ó então fiz aqui agora que eu quero mostrar para vocês deixa eu cortar aqui esse pedacinho ó depois que você fizer essas blusas esses tecidos são transparentes então você vê que sempre tem esses valores ó tá vendo que ficam a mais então você tem que vir aqui ó e acertar tá deixa eu colocar assim eu sei que vocês não vão conseguir visualizar muito aí mas daqui a pouco eu chego perto e dá para vocês verem dá uma refilada né que é para ficar certinha não ficar com aquela diferença ó dei rapidinho aqui só para vocês conseguirem visualizar tá vendo ó você faz isso de um lado faz isso do outro para aquilo não ficar tão aparecendo depois que você fez isso nessa parte nós fizemos o nosso vezinho ó das costas você vem aqui dá um pique tá nas laterais aqui ó para ficar mais abertinho quando você virar né então a mesma coisa vou fazer aqui nessa outra lateral ó peraí que agora eu não consigo ler vocês meninas meninas eu tô no 220 mas eu não tô mas eu ainda não tenho olho nas costas então eu não consigo ler vocês aí agora tá ai gente pois é ó aqui a nossa parte das costas vou desvirar aqui para vocês verem olha que bacana rapidinho vou só colocar ali uma pérolazinha olha aqui gente olha que show aqui ó a gente acerta aqui o nosso tecido passar um ferrinho aqui viram ó vou colocar aqui ó só para vocês verem aqui não a alcinha não fica solta não a alcinha vai ficar presa lá na frente aqui é só a parte das costas tá ó só a parte das costas aqui entendeu ó que vai ser isso aqui né agora eu preciso vir aqui na minha parte da frente ó eu vou passar essa parte aqui primeiro na máquina só para facilitar a visualização para vocês tá então lembra eu vou passar isso aqui vou deixar só esse pedacinho aqui para depois eu bater aqui mas deixa eu fechar logo que aí elimina essa quantidade de alfinete para mim então vamos correndo deixando o like quem não deixou vai lá sair muito bem parabéns arrasaram fizeram trabalho de casa isso aí galera já sabe né se você deixa seu like o youtube ver que é bom o conteúdo do vídeo excelente aí que que ele faz ele compartilha com outras pessoas e essas outras pessoas são pessoas que querem o que costurar também né essas pessoas querem costurar mas são pessoas que não tem o que o que que elas não costura que elas não aprendem porque não tem condição né de estar pagando então o youtube envia também então vai lá e dá seu like aí pra auxiliar tá bom e se você é novata é você é novata aí então lembra de passar aí deixa nos comentários que é novata que é a primeira vez que você tá assistindo a gente aí é fala com a gente que a gente dá um oi para você seja bem vindo isso eu não sei se a eu acho que a mãe do vitor da silva não sei se ela tá hoje aí ela me passou mensagem se você tiver aí me dá um oi é você fez o pix né parece que você não tava na live eu disse até que eu tinha falado eu sempre falo o nome de todo mundo que faz o pix tá obrigada se você tiver aí me dá um oi vitor eu acho que é mãe né do vitor da silva se você tá aí me dá um oi obrigada querida é o pessoal que tá fazendo pix aí muita gente já fez aí de vocês eu sei também quem não fez não tem problema nenhum é uma doação é um valor é doado né e cada um faz de acordo conforme puder tá bom deixa eu virar aqui peraí que eu vou olhando vocês é sou iniciante com esses riscos todos ficam um pouco confuso é verdade no início é assim mesmo aos poucos vai aprendendo por isso tem que estar sempre vendo ó gente aqui a parte da frente eu já costurei e já virei então aqui ficou a parte ó deixa eu ir para lá eu acho que fica melhor para vocês visualizarem gente e aí ah que bacana Flávia Flavinha falou que é novata tô aprendendo bastante que ótimo Maria Manta gica em casa tem quatro inscritos você sabe pois é Maria Manta que maravilha obrigada querida eu sei que é da Fátima né a hoje sou do Brasil manda um beijo Luiza Cristina Oliveira beijo querida fica com Deus aí ó meninas então vamos lá aqui tá a parte das costas deixa eu virar para cá ó senão a gente não consegue acertar ó aqui parte das costas estão vendo que aqui fica melhor a visualização para vocês é novata Vilma Chaves seja muito bem-vinda olha só que lindo aqui embaixo né agora essa parte das costas ó eu vou virar aqui porque essa parte daqui vai ser a parte interna da blusa não é isso e eu já passei lá a nossa parte da frente ó que a frente vai estar mais curta e já passei aqui deixei só um pedacinho porque para ficar mais fácil para você conseguir fazer a montagem dela tá olha aqui então agora você vai pegar essa alcinha daqui ó e vai colocar aqui por dentro tá então ó vou abrir a blusa aqui ó e aí assim gente fica facinho para todo mundo ver ó vou puxar ele aqui tá bom aqui ó e a vantagem é que se você ver que realmente tá muito por exemplo fez alcinha por isso que você tem que colocar também um pedacinho a mais né que se você vê que tá muito folgada se aperta mas se tiver muito apertado aí é difícil você vai ter que trocar né é fiquei ausente me explica o que é esse pix não tô sabendo esse pix pix eu já tô falando do pix é é uma doação que as meninas as seguidoras começaram a fazer agradeço muito pelo canal é sempre auxiliar e fazer sempre os cursos as lives e tudo sem cobrar nenhum valor de graça né a gente faz tudo aqui então elas começaram a fazer um pix para auxiliar no canal tá e ajudar cada uma faz quando pode quando dá e no valor que pode no valor que dá não tem nada de obrigatório não é obrigatório para ninguém é algo mesmo opcional tá e foi assim que começou então a gente sempre deixou aí na verdade começaram a fazer aqui pelo YouTube porque a gente sabe que no YouTube tem essa opção né de fazer o pagamento por aí e aí começou entendeu foi isso tá vamos lá deixa eu ver se eu consigo ler vocês aqui porque é difícil vocês são mais rápidos do que eu vamos lá primeira vez Marisa Oliveira que bom seja bem-vinda sem problema Elisabeth Alves não se preocupa tá vamos lá o que que a gente precisa agora pegar aqui obrigada é Joelma da Silva ah que bom Maria Silva e isso olha aqui o Rio de Janeiro está uma tristeza quase não conseguiu tomar cabeça dos direitos não não estão pensando seus filhos por conta de balas perdidas ontem foi um bebê nossa gente Josiane eu imagino tristeza total no Rio de Janeiro é é eu eu morei no Rio né e eu morei no Rio de Janeiro na Zona Sul então assim mesmo assim eu sei bem o que você tá falando entendeu então às vezes a pessoa fala assim de porque que você foi embora né enfim sem comentários eu não tenho nem palavras para falar meninas porque que eu fui mas tudo bem vamos que vamos olha aqui minha gente laterais ó a gente vai pegar aqui a lateral da parte de baixo estão vendo ó lateral da parte de baixo ó e a parte de cima da blusa olha aqui a gente vai juntar com a parte de cima da outra quando a gente juntar como que vai ficar aqui ó costura com costura de debaixo da cava tá vendo sim isso mesmo Magali são duas frentes na verdade é o que eu falei no início o próprio forro já serve né para você fazer essa segunda blusa e essa é a vantagem de você viu a blusa de bola que eu te marquei bom se você me marcou eu vi lá sim porque até o pessoal que coloca aquela que adiciona no story quando as pessoas fazem isso eu sempre coloco e teve não sei quem ah foi você que falou que depois ia se arrumar para tirar uma outra foto é isso foi você que teve uma que me passou a blusa ficou lindo eu acho que foi uma blusa mesmo e aí falou ai Gi não posta não que depois eu vou me arrumar bonitinha para fazer a foto lembra não sei se foi você pois é se foi eu tô ligada tá vendo ó gente blusa aqui lateral tá vendo tô tentando montar aqui para vocês verem melhor ó agora falta essa lateral daqui né ó ó e olha aqui lateral vou juntar a mesma coisa você pega a costura ó debaixo de cada cava e junta aqui ó juntou ó e se juntou aqui uma ó e juntou aqui com a outra ó olha aqui costura aqui debaixo da cava você acerta a costura direitinho não eu não vendo modelagens aí para o brasil porque na verdade eu quando eu fazia venda eu gostava de enviar pelo correio né para mandar o molde mesmo no papel cartão e tudo então eu só vendo aqui para a europa mesmo tá e eu não gosto de fazer no pdf porque eu sei que tem muito problema com impressão entendeu então eu não gosto é isso uns consegue imprimir outros não conseguem e aí depois dá uma confusão da nada tá e a folha dessa blusinha né ficou linda de como você fez para pôr esse barbante eu mostrei aqui agora ó aqui nesse peraí que eu vou te ó gente tão lateral feita né vamos lá agora desvirando nossa blusa ó lembra ela aqui na verdade eu ainda vou costurar aqui ó essa parte daqui que que eu fiz eu costuro aqui a parte da frente né costurei aqui deixei aqui sem costurar encaixei esse aqui que já tá costurado das costas aqui na frente ó na pontinha da frente tá e aí a gente costura então ele vai ficar assim ó deixa eu abrir aqui ó para você ver olha aqui ó por dentro da blusa tá tá com alfinete ainda ó tá vendo aqui por dentro aqui da blusa e não tanto a frente como as costas são dois tecidos tá bom exatamente dessa forma vamos agora lá para o que foi maria rosa matou o gabriel gabriel tá ótimo aqui que ótimo gente mas é o gabriel que eu sempre falo que confusão ontem que deu então por isso que às vezes é difícil a gente falar né porque a gente não sabe com quem a gente tá falando maria rosa você que a mãe do gabriel que a gente sempre fala confirma para mim sim ou não se é você que é tanta gente gabriel é um nome tão comum que a gente fica sem saber né e para de repente não ter problema de eu poderia ver ver essa que você tá vestida eu estou no brasil mas precisamente sem santarém que bacana assim depois eu mostro para vocês sim manda para eles os iniciantes séria para eu mandar para eles iniciantes para você você precisa me mandar mensagem lá no canal do youtube ou no instagram a maria rosa então a gente não tá sabendo ontem a gente recebeu mensagem no chat de que não estava então só se era outra criança poderia ser outra criança porque gabriel também não tem só o seu né apesar da gente conhecer e falar com ele só se foi outra criança a notícia é verdade mas nem menos confirmando aí ó achando que é você desculpa deve deve ser mais mentes outra pessoa que também tem o mesmo nome né igual vocês por exemplo quanto a silvana tem né tem um monte aqui né tem um monte de elizabeth de maria josé aqui entre a gente então às vezes a gente tem a carinha a gente fica sem saber quem é quem né porque pela foto a gente já identifica já sei que igual rosana alves eu já sei que ela é ela alexandra ai eu já sei muita gente assolando de paixão muita gente tem fotinho aí eu já consigo identificar quando aparece então não tem erro mas a pessoa fala assim ah eu fulana acontece mesmo né vamos lá minha gente mas que bom que tá tudo ótimo então manda beijo para ele graças a deus melhor ainda então notícia ótima vamos lá então vamos costurar aqui agora minha gente a pontinha aqui ó da nossa peça tão velho ó é essa blusa que eu tô vestido dessa blusa foi da live de ontem entendeu mas eu vou mostrar depois antes de eu trocar que aí vocês já ficam sabendo tá grudado aí na live né que bacana pois é mas tem muita gente com nome parecido gente só acontece mesmo né não adianta não tem muita gente vocês têm os nomes muito repetidos igual eu por exemplo o meu nome existem mas é muito difícil você ver outra de leite toda hora você não vê outra de leite toda hora hora não é é um nome mais difícil mas por exemplo maria josé maria joão maria não sei o que gente é toda hora mesmo nome a gente vê né então é assim mesmo mas tá tudo bem graças a deus vamos 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 eu tive que mudar tudo gente foi horrível mudar o que você tem que mudar a tá do que você falou né que aconteceu uma garota ai entendi e é né fácil não mas é assim mesmo a louca para costurar essa blusa que tá usando a coisa é gente essa blusa ficou linda né ficou linda né joelho de nalda verdade seu nome é o único minha filha então sei você tá igual a mim a gente estamos vamos 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 lá vamos lá costurando aqui gente as laterais da blusa e depois a gente vai passar na overlock para fazer o acabamento dentro mas se você não tiver o menor você pode passar na costura francesa eu já falei né a essa blusa que eu tô usando né gente essa blusa ficou linda demais realmente e aí eu vou mostrar para vocês e até para quem tava na live de ontem de manhã eu já vou mostrar que eu fiquei de fazer uma uma costurinha em cima da rendinha eu fiz e ficou nota mil e é pois é e aí e ai que bom graças a deus deu negativo nesse teste que você falou que foi fazer a primeira vez vanessa barro seja muito bem vinda querida o canal qualquer dúvida deixa nos comentários tá bom ah é por isso verdade josiane nome é de leide né leide não se vê muito é sair meu nome é nicelda mas se chama por nisso é mas mesmo assim você não vê muita né bem vindo a todo mundo que tá chegando gente seja muito bem vindo aí ao canal então meninas ó blusinha toda costurada que eu vou passar agora fazer o acabamento nas laterais e eu vamos lá para o ver logo opa gente quase que deixe vocês cair aí não é isso que mãe desnaturada olha que mãe desnaturada não é assim vamos beber minha água vamos beber água gente bebe água vocês aí vamos beber nossa aguinha aqui porque a gente não é de ferro não gente nossa blusinha praticamente terminada ai gente que coisa boa ó vamos lá vamos passar aqui agora ó fazendo acabamento no overlock por dentro das laterais da blusa se você não tem repetindo a costura francesa já tem vídeo no canal ensinando como fazer a costura francesa a fabiana chegando atrasada nossa tomou vacina da gripe né braço doendo é imagino pois é eu vou tomar a minha no domingo minha gente segunda dose manda da gripe não é da dessa o vídeo né tomar a segunda dose né sim eu tô com a máquina nova porque a máquina nova hoje eu terminei não colocando a linha eu esqueci eu tô usando gente uma linha um fio aliás duas linhas normais e um fio de overlock tá ó pra passar o overlock aqui ó normal tá ó overlock normal aqui agora eu vou desvirar aqui a nossa blusa né vamos desvirar ela vamos ver qual que é o avesso aqui ó desvirei desviradinha né e o que eu preciso fazer aqui agora é fazer o ponto frufru aquele ponto da bainha enroladinha então o que que eu preciso fazer passar minha máquina aqui mudar né ontem eu até falei mas realmente depois eu me lembrei o menino tinha falado eu esqueci de falar tem uma placa que parece que tá vendendo aí no mercado livre né pra máquina industrial que o pessoal tira e põe tira e põe isso que é super fácil eu não sei porque eu nunca usei gente e aí a menina até me mandou a foto hoje também eu lembrei lembra é essa placa muda na industrial pra você conseguir colocar o como é que fala consegui colocar e fazer o ponto frufru tá bom então vamos lá deixa eu agora fazer minha bainha e aí ixi peraí sim vou fazer sim pode deixar que eu vou fazer ainda um videozinho ensinando sim como fazer essa parte do cinto tá é porque na verdade gente eu gosto de fazer o cinto embutido aquele cinto forrado eu gosto de fazer com a parte de trás do forrado do metal só que eu não tô encontrando as minhas pecinhas entendeu eu não gosto de fazer igual o pessoal costuma fazer mas se eu não encontrar eu faço igual o pessoal faz mesmo pra mostrar pra vocês que é na verdade a parte da fivela né enfim então eu gosto de fazer com aquela parte da fivela com a parte de metal entendeu que fica ótimo mas vamos lá peraí que a coisa soltou aqui então enquanto isso você usa ou melhor tem a posição de usar as linhas ou você coloca de qualquer posição não tem a posição de colocar as linhas sim tanto nessa ultraloque aqui da singer doméstica como na outra eu não coloco de qualquer posição não eu coloco assim claro né eu posso definir por exemplo a primeira linha que é da agulha sempre vai ser linha linha mesmo né agora as outras duas aí é que eu que eu vou decidir né o que que eu vou fazer se vai ser é linha ou se vai ser fio de overlock tá qual é o preço do meu curso nenhum eu não cobro nenhum valor no curso é o que eu tava explicando pra pra quem tava aí antes eu não cobro nenhum valor nos ensinamentos que eu faço tudo é gratuito eu explico vocês tira as dúvidas enfim vamos lá que agora ela tá querendo não quer trabalhar né vamos ver o que que ela quer aqui hoje ela tá tá emperrada agora aqui vamos ver aqui minha gente por isso que eu tava falando que tem gente quem faz a doação faz por conta disso quer dizer que a gente ensina sem tá cobrando bom gi como que faz para finalizar a costura da overlock o que eu não consegui ler quando é circular tipo bainha ué você vai passar um pedacinho vai passar um pedacinho só por cima do outro né na verdade pra você não sei porque que tá soltando pra você finalizar entendeu é assim tá não tem nada tão específico não só que claro de uma forma delicada gente vamos mudar isso aqui peraí já vi que não tá ela hoje não quer engraçado que ela tá vou mudar aqui gente diz que tem no mercado livre gente essa placa que faz bainha frufru bainha rolada que é para colocar na overlock industrial entendeu então a menina até me respondeu também no vídeo nesse vídeo de ontem que eu até esqueci de falar ela falou ai gi mas tem olha aqui eu falei nossa é verdade eu até esqueci porque o técnico me falou e é tanta coisa que a gente até esquece peraí gente deixa ver se eu consigo ler vocês aí tá difícil aqui vamos deixa eu ver aqui é sim eu já ensinei a fazer a casa de botão nossa o negócio tá quitado minha gente hoje tá quitado na hora que e justamente na hora que a gente quer usar para fazer o que a gente quer ela tá saindo mas vamos lá se não der vocês já sabem pode fazer o acabamento aqui vamos fazer então aqui ó que pena é porque eu não quero fazer a coisa eu acho tão bonitinho para fazer a eu vou mostrar para vocês gente uma parte para se você não conseguir fazer eu não vou insistir que não depois eu arrumo vamos lá eu ia fazer o meu ponto da minha bainha frufru vocês já sabem qual é a bainha frufru ou a bainha enrolada que chama ai é aquela bem fininha e a minha agora pega 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 e ela vai fazer a minha ela tá dando pit o que que você pode fazer aqui eu vou fazer um pedacinho de bainha de lenço para você ver como que seria para você fazer no seu se você também não tiver o como é que fala não tiver overlock e não dá para você fazer a sua frufru tá bom então como que você faria aqui vamos lá pegar esse pedacinho aqui que depois eu vou ter que acertar porque depois quando eu acertar ela eu vou colocar o frufru nela por isso que eu vou fazer só um pedacinho tá gente para vocês verem aqui vamos lá você vai pegar aqui a sua a sua a sua máquina né você pode passar aqui para o zigue-zague tá ó passa aqui um pontinho de zigue-zague aqui no final ó peraí que tá grande aqui deixa eu diminuir o zigue-zague aqui para ficar bem nem consegui ler vocês aí gente ó você vai passar um pontinho de de zigue-zague aqui no final pode ser assim tá é mas depois eu ajeito ela tá como disse tá dando pit agora a gente não vai encrencar com ela né minha gente só você vai fazer um pontinho aqui tá de zigue-zague no final da sua da sua peça você vai virar aqui normal ó bem fininho aqui ó e depois você vai passar se você não passar com o zigue-zague você pode também passar uma costura reta porque ela te ajuda então vou passar nesse outro pedacinho uma costura reta para você é fazer tá vamos lá ó ó uma costura reta aqui eu vou mostrar aqui para vocês já então você pode fazer dessa forma que eu falei passando o zigue-zague na pontinha e virando como você pode fazer assim também ó e aí ó ó ó ó ó ó ó Ó, olha aqui, você pode vir passar uma costura, tá vendo? Eu tentei aproximar o máximo pra vocês verem. Ó, passa uma costura bem no cantinho aqui, uma costura reta mesmo, não sei se tá focando aí pra vocês conseguirem visualizar, estão vendo? Ó, uma costura reta bem aqui, depois que você passou a costura reta, você vai dobrar aqui em cima novamente, ó. Novamente aqui você vai dobrar. Então eu vou dobrar e vou passar uma outra costura em cima daquela costura que a gente passou, entendeu? Ó. Ó. Então é uma forma de você fazer a bainha de lenço nesse tipo de tecido, tá? Super dá certo, gente. Pronto. Nossa, eu não consegui ler um monte de gente, minha gente. Vamos lá, ó. E aí depois você tem esse resultado, tá vendo? Ó, parte da frente da sua peça e a outra parte, ó. Toda bem acabadinha, toda direitinho, viram? Ó, fica perfeitinho o acabamento com a bainha de lenço, tá? Mas o principal, vamos lá, foi a nossa blusa, né? A nossa blusa tá feitinha. Aqui na barra não tem problema, isso aqui depois eu faço, acontece, vocês já sabem qual é o tipo de bainha que tem que pegar pra fazer mesmo, né? Ah, um outro detalhe que eu vou falar com vocês também. Quando você fizer essa peça daqui, agora eu vou passar um ferrinho, vou colocar aqui a pérolazinha. Mas aqui, ó, nessa última daqui, ó, você precisa vir aqui, ó, e fazer aqui uma costura embutida aqui, tipo a costura francesa, nesse pedacinho daqui do final. Por quê? Porque é exatamente o pedacinho que a gente vai precisar pra ficar aparecendo lá. Então ele não pode ficar aparecendo isso aqui, ó, que fica feio. Então você vem aqui, o meu tá grande, eu vou cortar aqui até uma parte, ó, você pega aqui pelo menos uns 10, 15 centímetros, né? Ó, deixa eu tirar aqui um pedaço desse overlock, que eu vou mostrar aqui pra vocês, só um minutinho. Deixa eu cortar aqui. Ó, costura francesa seria, tirei aqui, né? Que tava no overlock, né? Vocês já vão entender o que eu tô falando, pra quem não tá conseguindo entender. Virei aqui, ó, e vou passar uma costura aqui agora. Então fica ligadinho aí, que é pra você prestar atenção no acabamento dessa blusa nessa parte do final. A gente não pode deixar assim, não. Ó. Daqui a pouco eu vou abrir a blusa e você vai entender o que eu tô falando, tá? Vamos lá, vamos ver onde é que eu tava. Tá, vamos aqui. Ó, o que que acontece? Quando você faz aqui a sua peça, lá vocês vão ver também melhor. A gente na lateral, a gente precisa ter esse acabamento aqui embaixo. Aqui em cima como que tá? Tão vendo a diferença? Olha aqui. Em cima tá com o overlock que nós fizemos o acabamento. Na parte de baixo, olha aqui. A gente tem que fazer isso. Por quê? Se não, quando a gente jogar essa parte de cima da blusa por cima, ó, ela vai ficar parecendo o overlock. Olha como é que tá do outro lado. Tá vendo? Então a gente não pode deixar assim. Então nesse pedacinho, pelo menos uns 10, 15 centímetros, você pega, mesmo que você tiver passado o overlock igual eu fiz, você vai lá e faz isso. Só que você não vai passar assim por cima do overlock, que fica muito grosseiro. Fica muito grande. Você tem que cortar, deixar ele assim bem fininho, igual eu mostrei pra vocês aqui, ó. Deixei, olha aqui, minúsculo, né? Tá bem fininho pra gente fazer a nossa costura francesa. Outro dia a menina me perguntou, ah, quanto que você deixa pra costura francesa? Depende. Você pode deixar o mínimo, do mínimo, do mínimo possível. Que dê pra costurar, né? Claro. Ó. Então é isso. Aí eu vou botar o ferrinho ali pra esquentar. Ó, aqui novamente, ó. Então, as nossas laterais, tá vendo aqui, ó? Estão todas acabadinhas. Só falta bainha, que aí depois eu faço da forma que eu já mostrei aqui pra vocês, né? Então eu vou pegar aqui, colocando o meu ferro pra esquentar. Enquanto isso, vou colocar aquela pérolazinha, né? Vamos colocar a pérolazinha ali. Uma pequenininha. Pode colocar um botãozinho também, tá, gente? Que você tiver. Viram? Você pode colocar. E prontinho, a nossa peça já tá pronta. Deixa eu pegar aqui agora. Que é assim vocês me virem, né? O que mais? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aí. É, já me disseram sim dessa placa. Eu nunca tive, não. Não comprei. Mas eu sei que tem. Sim. Ó. Vamos lá. Vou tirar aqui agora. Aqui pra prender a pérolazinha, né? Ó. Vou prender aqui. Pode ser um botãozinho, né? Que você tenha também. E fica ótimo. Você pode colocar ele também mais pro cantinho. Enfim, gente. Vê do jeito que você... Acha melhor, tá bom? Ó. Pronto. Só dei um pontinho aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Já coloquei aqui. Viram aqui, ó. Que gracinha que fica, né? E aqui é que eu vou passar agora um ferrinho pra gente vincar, né? Então eu vou tá ali passando um ferrinho e vocês conseguem ir me vendo ali, ó. No cantinho. Tá ali no cantinho, né, gente? Rapidinho, bate e volte aqui. Ó. Vou vincar essa parte aqui. E faz isso que eu falei. Pega pra passar a sua peça, né? Pra dar essa brincada. Faz toda a diferença. Tira esse fofo, né? Esse fofo da blusa. Aí eu vou só vestir. E a gente vai... Pronto. Só dei uma passadinha. A gente vai passar aqui do lado. Pra gente ir pra lá, né? E aí tá prontinho. Então... Pronto. É isso mesmo. Vamos pra lá. Josilda. Eu sempre falo, Josilda. Você nunca fala meu nome, Josilda. Di, essa perola que você fala é aquelas miçangas que fazem bijuteria? Sim, pode ser aquela perolazinha mesmo. É... Deixa eu mostrar agora essa blusa aqui, né? Quem pediu pra ver a blusa de ontem. Antes que eu tiro pra gente ver a outra. Né, meninas? Olha aí. Nossa blusinha de ontem. Ó. Viram? Nossa blusinha de ontem. Que teve essa manguinha. Ó. Manguinha do tecido. E a outra, gente. Ficou super fofa, né? Eu amei de paixão. Então, meninas. Vamos lá vestir nossa blusinha aí. De agora, né? Vamos vestir a blusinha de agora? Vamos lá, meus amores. Ó. Vamos vestir a blusinha de agora aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois é. E tem hora que ela não dá. Pronto, minha gente. Prontinho aqui agora. Ó. Que bom, que bom. Vamos lá. Ah, agora chegou nossa hora, né, gente? Maravilhosa. Então, vamos ver que a gente vai ver como disso. Vendo ao vivo aqui, né? Ficou boa a blusa de ontem, né, gente? Então, ó. Então, vamos lá. Ó, aqui tá o sutiã, né? Que eu falei, ó. A cordinha aqui, né, gente? Da alcinha. Ó. Deixa eu chegar pra cá pra não atrapalhar. Pra gente ver a nossa alcinha, né? Ó. A alcinha aqui. Aqui, ó. E olha que eu deixei bem pequenininho. Mas tem que dar mais uma passadinha. Eu vou dar, acho que, mais uma apertadinha aqui. Tá vendo, gente? Ó. Mais uma apertadinha. Deixa eu até botar já um alfinetezinho aqui. Vamos botar aqui? Pra gente já ver. Acho que um centímetrozinho, né? Por isso que eu falo. Nunca coloca muito grande. Porque os tecidos sempre cedem um pouquinho. E olha que a gente ainda fez a nossa... Ainda bem que a gente ainda diminuiu lá, né, minha gente? Ó. Ó. Viu? Ó. Aqui tá certinha. Ó. Tem que dar mais uma diminuidinha. Deixa eu soltar, ó. Tá vendo? Ficou certinha aqui. Mas pra mim, eu ainda vou, ó. Dar uma apertadinha aqui. Viram? Ó. Atrás ficou perfeitinha. Também, ó. O recorte ficou perfeito aqui. Viram? Olha aqui. É porque esse sutiã é daquele. E aí aparece as costas. Tão vendo? Ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Ficou direitinho aqui. Aqui também. Até aqui. Deixa eu soltar aqui. Se não ficar dando esse papo, né? Ó. Tão vendo? Eu gostei bastante. A única coisa que eu vou fazer, realmente, é dar um pontinho aqui, ó. Um dedinho aqui. Tá vendo, ó? Só pra ajustar aqui mais um pouquinho. Que aqui ficou um pouquinho larguinho, gente. Do resto, ó. É esse aqui, ó. Um pontinho aqui e um pontinho aqui. Pronto. Aí acerta, ajusta direitinho. Do resto é isso. Ah, e vamos ver agora ela aqui embaixo, né, minha gente? Ó. Olha que linda, né? Pena que a nossa bainha tá feito um pedaço. O outro não tá feito. Mas tudo bem, né? Bom. É isso aqui, ó, gente. A blusa é isso. Então, vocês estão vendo. Duas coisas que vocês precisam tá fazendo. Prestar atenção. Essa coisa da alça deu certinho pra mim. Então, ó. Foi exatamente aquele valor que eu coloquei lá, tá? E o que você precisa prestar atenção é isso. Faça a sua pence. E não abra muito com essa margem de vestibilidade na cava. Você acha... Eu acho que eu abri, sei lá, meio centímetro ou 25 milímetros. E mesmo assim, quando a gente corta esses tecidos moles, eles ainda ficam um pouquinho mais. Então, ó. Eu vou só entrar aqui, ó. Só mesmo aqui, tá vendo? E pronto, gente. Foi isso. Não, não foi cortado no viés. Foi cortado no fio reto mesmo. E mesmo assim, só aqui. Porque vocês viram que nas costas, ó. Também, ó. O caimento fica perfeito, né? Ó. Ela fica perfeitinha. Fica ótimo. Não fica muito cavada, tá? Fica muito bacana. É só mesmo a gente dar essa entradinha aqui agora, ó. Tá? Eu gostei bastante, gente. Eu gostei. É uma peça que eu vou estar usando bastante aí, tá? É... Super vale a pena, né? Só você usar um sutiã adequado, né? Pra você usar do resto, ó. Eu gostei. É isso. É uma blusinha básica. Que ao mesmo tempo, o forro, você já faz o acabamento todo embutido. Vocês viram que fica super bonito, né? Não fica sobrando mais nada. Entendeu? E ao mesmo tempo, você tem um detalhe diferenciado. Tanto na parte das costas, como nessa parte da barra, né? Então, eu não consegui fazer minha frufru. Mais tarde, eu vou conseguir. Aí, eu mostro pra vocês. E aí, também, de repente, mais tarde, eu já fiz aqui. Aí, eu visto a minha blusinha já, vocês vão ver também. Pois é, meus amores. Que bom, então. Que bom que vocês gostaram. Que bom que ficou bacana. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tá bom? Quem não conseguiu entender alguma coisa, tá? E a gente vai se falando, meus amores. Então, até a live de mais tarde. Daqui a pouquinho. É. A live das 14 horas. Isso aí. E mais tarde, a gente tem a live das 17 horas. Ensinando como fazer aquela casinha de botão. Então, se você não sabe, fica ligadinha. Que hoje a gente vai estar ensinando isso na live das 17 horas. No outro canal do Ateliê de Slade Novelo. Que é o canal de auto-costura. Vestido de festa e vestido de noiva. Então, encontro vocês lá. E faça sua blusinha também. Mega maravilhosa. Sua regata. E depois você manda foto pra mim. É. Manda foto que eu quero ver também. Como que ficou. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Verdade. Se Deus permitir. Com fé em Deus. Um beijinho até, gente. Fui.